Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Defesa News. E para quem acompanha o programa, olha só. Lá em Brasília, eu mencionei que eu estaria no A140, não mencionei? Eu achei que eu ia atravessar tudo, passar pela ponte de Niterói. Olha lá a coisa bonita. Olha a coisa... Olha, rapaz. Não, velho, quero agradecer. Quero agradecer. Muito obrigado. Eu... Perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito. Só passar as espias, encostar o navio e dobrar a amarração, chegamos em segurança. Gente, apesar da brincadeira, não é fácil não, esse negócio é tenso. Mas eu vou dizer o seguinte. A140 Atlântico. Me aguarde. Estou chegando, hein? Estou chegando. Não fugi da promessa. Estou aqui, ó. A140. Mas eu não vou fazer aquelas pilotagens, não vou fazer nada daquilo, não. Vamos aguardar que nós temos muitas matérias interessantes. Inclusive, o que eu estou fazendo aqui? Passagem de comando, hein? Você vai acompanhar ainda neste programa. Eu sou o Luiz Camões e começa agora o nosso Defesa News. Agora sim, está começando o nosso Defesa News, diretamente do A140, o nau-capitânia da nossa Marinha do Brasil, para transferência de cargo do comando de operações navais. Mas essa informação você vai ver agora na nossa matéria. Acompanhe. Há marinheiros e fuzileiros, embarcados e tropa. Sei bem a índole que forja o caráter das senhoras e senhores. E reitero, ser marinheiro é provar por absoluto, profundo conhecimento profissional, habilidade técnica, boa agidez e moral elevada. É preciso ser tenais, na verdadeira acepção do termo e dedicar o serviço tudo, a saúde, o tempo, a inteligência e o risco constante da vida, ainda que em meio à paz. Asevero-lhes a minha permanente disponibilidade e diligência no exercício do comando. Consito-os também a perseverar no cumprimento da nobre destinação dos homens do mar, em consonância às tradições navais, zelando pelo engrandecimento profissional e por um cordial relacionamento pessoal e de camaradagem. É uma honra ter por dever conduzi-los. Nós somos os sentinelas dos mares, do glorioso Brasil. Tudo pela pátria, avante a navegar. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Viva a Marinha! E a cerimônia foi realizada no último dia 16 de dezembro, no convô do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, o A-140, atual nao-capitânia da Marinha do Brasil, com a presença de diversas autoridades. Após o encerramento da cerimônia, o novo comandante de operações navais falou com a nossa equipe. Obrigado. Realmente um momento singular na carreira, ter o privilégio e a oportunidade de exercer o cargo de comandante de operações navais. O comando de operações navais, como o braço armado da Marinha, passa por uma reestruturação para adequar-se às novas condições de contorno e ambiente. E tem já previsto para 2022 uma série de operações nas suas diversas modalidades de operações singulares dentro da própria Marinha, conjuntas com as demais forças armadas. E ainda as operações combinadas com marinhas do exterior, como o Bahrein, o Kinex, e ainda aquelas já conhecidas operações humanitárias e aquelas que também se prestam ao combate dos crimes transfronteiriços e ambientais. São aquelas que nós fazemos em parceria com as diversas agências organizacionais aqui do país e do exterior. Ótimo. Os senhores têm alguma fala? Sim. Qual seria o maior desafio nesta nova missão? Os desafios são imensos. Manter o aprestamento da força e o pronto emprego exige uma permanente atualização da capacitação do pessoal. Essa talvez seja aquela que mais nos ocupa, não que nos preocupe. Mas preparar os nossos marinheiros para guarnecer esses novos meios que incorporam tecnologias bastante recentes, eu reputo talvez aquela que inspire o maior cuidado. Mas a Marinha tem se empenhado diuturnamente para prestar o conhecimento, transferir a experiência possível para o nosso pessoal. Se o senhor pudesse escolher um único tema como sendo o mais importante para o próximo ano no seu comando, o que o senhor apontaria como sendo aquele tema que você vai ficar de olho, porque aquele tema é o mais central? O tema central é manter a força aprestada e pronta para responder à proteção do território, dos interesses da sociedade brasileira e o exercício permanente da soberania. Essa é constitucionalmente a missão princípua da Marinha do Brasil. Nós estamos aqui ainda no A140. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos ver a próxima matéria. Na Segunda Guerra Mundial, eles estiveram lado a lado, lutando por um mesmo ideal. 76 anos depois, brasileiros e norte-americanos atuam juntos mais uma vez. Em uma parceria inédita, o Exército Brasileiro recebeu mais de 200 militares do Exército dos Estados Unidos para um exercício combinado, chamado Core 21. A 12ª Brigada de Infantaria Leve e Aeromóvel e a 101ª Divisão Aerotransportada Americana, tropas de elite dos dois exércitos, participaram do treinamento nas cidades de Lorena, Cachoeira Paulista e Resende, no Vale do Paraíba. Após o desembarque na Base Aérea de São Paulo, a tropa americana passou por instruções de padronização de táticas, técnicas e procedimentos em operações aeromóveis, o que facilitou a interoperabilidade entre os dois exércitos. Uma formatura de apronto operacional no pátio do 5º Batalhão de Infantaria Leve, com a presença de autoridades nos dois países, marcou o início do exercício Core 21. Core 21 aprimorou a capacidade operativa de parte das tropas da Brigada Aeromóvel, além de promover intercâmbio de conhecimento e doutrina militar. Interrompamos o nosso programa para um convidado mais que especial. O Padilha está aqui do meu lado, ele vai falar o site dele, vai falar informações lá do Dan. Mas eu vou fazer uma pergunta. Padilha, mídia especializada e esses grandes eventos, principalmente o que está acontecendo hoje aqui na transferência de cargo do Comando de Operações Navais, função da mídia especializada? Conta um pouquinho para a gente, mas não esquece de falar o seu site. Ok, positivo. Então, meu nome é Luiz Padilha, sou editor do Defesa Aéreo Naval, conhecido como Dan, abreviando, porque o nome é muito grande. Bom, vindo para cá, a cerimônia de hoje é muito importante, porque se a gente for olhar na cadeia de comando, o comandante de operações navais, ele exerce uma função muito dinâmica e importante dentro do andamento da esquadra, dos exercícios, enfim. E por que a mídia especializada é importante estar presente? Justamente pelo fato de que a mídia especializada tem um entendimento do nível, da importância desse evento, da importância da função de um comandante de operações navais. Não vou aqui dizer que outras mídias não sabem a diferença, não vem o caso. Mas a importância da mídia especializada de estar sempre presente e corroborando o nosso trabalho junto com a Marinha, com a Força Aérea e com o Exército Brasileiro é justamente por isso, porque nós entendemos do que nós falamos. Nós não publicamos fake news, nós não escrevemos bobagens, porque o que a gente faz é baseado em conhecimento, não em chute, não em achismos, como a gente às vezes vê em outras mídias. Daí a importância da mídia especializada presente não só nesse evento, como nas operações também. Ok? Agradeço, Fasile. Para explicar para quem está em casa, o aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, fica aqui do lado. Então, não tem como fugir as aeronaves voando aqui por cima da gente no meio da entrevista. Mas, novamente, quero agradecer, Fasile, falando um pouquinho sobre a mídia especializada, porque eu chegar e falar é uma coisa. Agora, uma outra mídia, vendo que as pessoas entendam que nós trabalhamos em parceria, cada um tem a sua mídia, mas nós temos um direcionamento, que é mostrar o que as outras mídias não mostram, com conteúdo e com a clareza das informações. Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, não um legado, mas um diferencial que nós levamos. Gostaria de complementar? Sim, eu complementaria da seguinte forma. A sociedade brasileira, ela precisa saber o que as nossas forças armadas fazem. Infelizmente, a mídia, em geral, não mostra, não dá o menor destaque ao que as forças armadas fazem. Seja na parte operativa, militar, em síntese, na parte de treinamento para a guerra, como também na própria parte de ajuda humanitária. A gente cansa de ver o Exército, a Força Aérea e a Marinha atuando, tanto no norte ao sul do país, ajudando, independentemente de catástrofe ou não, vi de a nossa atuação na Marinha na região amazônica, levando médicos, dentistas para a população que fica lá isolada. Mas nada disso, isso não recebe nenhum destaque da mídia em geral. Isso é pontual. E pontual a gente sabe que 10, 15 segundos, numa mídia normal, não faz nenhuma diferença, não impacta e não fica gravado na mente do brasileiro. Então, a gente tenta, apesar de nós não sermos uma grande mídia e não termos o budget que essas mídias têm, a gente tenta, através do nosso trabalho, dar o valor que as forças armadas merecem. Exatamente. Ele só esqueceu de falar uma coisa. O site. Para quem nos assiste, vamos lá. Defesa Aérea e Naval.com.br Vou procurar na internet também, Dan, que eu acho que muitas vezes também acho. caso o nome fique um pouquinho grande. Mas está aparecendo aqui embaixo. Ok. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Espero ter colaborado com você, com o seu canal, com o seu excelente trabalho. Agradeço. Vamos lá. Vamos ver mais uma matéria agora da nossa Base Industrial de Defesa. Dando continuidade às entrevistas das empresas da Base Industrial de Defesa e Segurança, nós estamos aqui na IACIT. Bom, o primeiro item que nós precisamos saber justamente é o seu nome, a função, né? E o que é IACIT aqui no Brasil ou internacionalmente. Acho que as pessoas de casa, elas realmente não entendem o que acontece na Base Industrial de Defesa. Seu nome? Perfeito. Muito prazer. Meu nome é Gustavo de Castro. Eu sou diretor de marketing e vendas da IACIT. IACIT é uma empresa estratégica de defesa com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Nós somos especialistas na área de controle do espaço aéreo, meteorologia, contramedida eletrônica e vigilância de grandes áreas. Então, temos sistemas radares que são aplicados tanto no monitoramento de grandes áreas marítimas, quanto a possibilidade de aplicá-los no monitoramento de grandes áreas aeronáuticas, né? Cobertura de espaço aéreo de grandes áreas. E também radares de última geração para monitoramento de atmosfera. Sistemas que detectam automaticamente em tempo severo e geram alertas automáticos para as aeronaves em rota e que também podem ser utilizados para a defesa civil. Então, são sistemas duals, né? Duais, são sistemas que são aplicados em mais de uma situação. Então, ela é muito mais do que apenas uma empresa de defesa e segurança. Ela coloca muita tecnologia à disposição, não só dos brasileiros, mas até outras empresas internacionais. Exatamente. Então, nós desenvolvemos sistemas que podem ser aplicados no âmbito da defesa. Então, tem aplicação específica para monitoramento de alvos, que tem que ser muitas vezes inspecionados, né? Pelas forças que mantêm a soberania nacional. Mas também, esses sistemas têm versões ou aplicabilidades para o mercado civil. Então, são sistemas que podem ser aplicados para monitoramento de embarcações dentro da zona econômica exclusiva e sistemas que podem monitorar, por exemplo, a saúde do oceano. Então, monitoram corrente de superfície, amplitude de onda, né? Objetos na superfície marítima, como, por exemplo, manchas de óleo. Então, os nossos sistemas, eles estão olhando sempre para as questões de defesa, sustentabilidade, como é que a gente pode contribuir dentro do âmbito do mercado civil, né? Para aplicações cotidianas, né? Mercantias, por exemplo. E também para o mercado de defesa e segurança pública. Nós estamos aqui na sexta amostra do BID de Brasil. A IACIT, o que ela trouxe para poder mostrar aqui para quem está presente? A IACIT trouxe diversos sistemas de fronteira tecnológica, né? Um deles, por exemplo, é o sistema OTH-0100, que é um radar além do horizonte, capaz de monitorar toda a zona econômica exclusiva em tempo real. Monitora todo o tráfego marítimo de superfície. Então, se alguma embarcação está trafegando dentro da área de cobertura do radar, essa embarcação é monitorada em tempo real, a rota, o deslocamento, o comportamento. E essas informações são processadas com base em inteligência artificial e o sistema gera alertas automaticamente para o tomador de decisão. Essa é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia de estado. Poucos países no mundo têm essa tecnologia. E o Brasil pode se orgulhar de dizer que tem essa tecnologia 100% nacional. Ou seja, só para revisar, vou reforçar o que foi dito, uma tecnologia 100% nacional. Então, nós temos que valorizar mais do que é o nosso, né? Nós temos que realmente valorizar não só a tecnologia, mas os profissionais que estão envolvidos também nessa criação. Um recado da IACIT. Bom, a IACIT é uma empresa cuja missão é trazer autonomia tecnológica para o Brasil e contribuir também com a evolução global. Então, eu acho que o melhor recado que eu posso dar é que nós temos muita competência interna no país, nós temos muita tecnologia que pode ser explorada e aplicada no âmbito nacional e que o Brasil, no futuro, ele pode ser enxergado como um país não só de commodity, mas como já está sendo enxergado atualmente, né? É um país provedor de tecnologia, um país referência em desenvolvimento de sistemas que são aplicados em uma diversidade de cenários, dentro de agronegócio, na área de defesa, na área de segurança pública, em saúde. Então, essa tecnologia que a gente está vendo aqui pelas diversas empresas presentes na Mostra BID Brasil são tecnologias que são transacionais. Elas não se aplicam somente ao âmbito de defesa, mas que são aplicadas também em outras áreas. Então, o meu recado é esse, o Brasil do futuro não é um país só de commodities, mas também de tecnologia. E qual seria o site? Bom, para quem tiver interesse em conhecer nossas soluções é www.iacit.com.br e lá, quem acessar vai ter acesso, vai ter contato com as nossas soluções, com as especificações dos nossos produtos e com a aplicabilidade. Bom, agradeço a oportunidade. Então, não esqueça de acessar o site da IACIT. Perfeito, muito obrigado. Estamos no stand da Desaer, na sexta mostra BID Brasil, aqui em Brasília. Eu queria saber um pouco mais. De início, o seu nome, a sua função. Me chamo Arthur Marcial e sou sócio da Desaer. Arthur, o que é a Desaer? A Desaer é uma empresa 100% brasileira, criada e idealizada por ex-engenheiros da Embraer, que identificaram um nicho de mercado muito interessante para pequenas aeronaves e, a partir disso, desenvolveram esse projeto e fundaram a empresa. E estamos aqui agora lançando aí uma nova aeronave, que é a TL-300, né? Já tinha sido lançada anteriormente o ATL-100, ou seja, uma aeronave muito interessante, de um porte pequeno, e agora a TL-300, que é uma aeronave um pouco maior, para até 40 passageiros. Já é uma aeronave pressurizada. Interessantíssima, porque ela tem uso misto, podendo ser utilizada não só para aviação comercial, como para aviação de carga e também para uso militar. Bom, então, a Desaer é uma empresa de desenvolvimento aeronáutico. Perfeito. Desenvolvimento aeronáutico no ramo de pequenas aviações. Excelente. Aqui na Mídia Brasil, o que a Desaer trouxe para cá? Ela trouxe para cá exatamente o que eu comentei há pouco, o lançamento dessa aeronave, que é a TL-300, tá? Com foco no uso militar, porque... Vou até interromper um pouquinho, porque mencionou a aeronave. Mas nós temos alguma coisa para mostrar, uma maquete? Perfeito. Excelente pergunta. Essa aqui é a aeronave, tá? Então, está vendo aqui em primeira mão uma maquete da TL-300. Uma aeronave, além de uma bela aeronave, uma aeronave, como eu comentei, para 40 passageiros. Essa aqui é o uso comercial da aeronave. Ela é muito interessante, porque ela tem atrás uma rampa, tá? Então, isso a diferencia de todas as outras aeronaves, ou seja, permitindo que você possa usar diretamente no segmento de carga, containers, ou seja, facilita a entrada dos containers. Eu poderia dizer que seria uma aeronave multipropósito? Perfeito, exatamente isso. Uma aeronave para multipropósito, dependendo da necessidade do cliente. Excelente. Vamos deixar um recado da DSAER. Qual seria o recado? O que nós podemos falar da DSAER para quem nos assiste? Bom, o que eu posso dizer da DSAER? Uma empresa inovadora, uma empresa que está trazendo muita tecnologia, uma empresa 100% brasileira, focada no nicho comercial brasileiro, principalmente na aviação, como eu disse, de pequeno porte, mas com bastante foco também na indústria militar. Para que as pessoas entendam um pouquinho mais da DSAER, existe alguma rede social, um site? Como é que as pessoas podem encontrar a DSAER? Bom, a DSAER, ela tem sua página na internet, www.dsaer.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre a empresa, perfil dos sócios, nossa missão, nossos produtos, enfim, todas as informações estão lá. Quero agradecer, não esqueça, www.dsaer.com.br. Acesse você e encontre todas as informações desta e outras aeronaves em um único local. E para você que está nos vendo agora, não esqueça, contato, arroba, defesanews.com.br. Entre em contato conosco, mande a sua sugestão de pauta ao seu evento. Nós estamos aguardando. Olha, o programa chegou ao final. Quero desejar a todos boas festas. E não esqueça, curta, compartilhe. Vamos levar informação para quem gosta e para quem precisa. Eu vejo vocês no próximo programa. Eu sou Luiz Camões. Te espero lá, hein? Eu sou Luiz Camões. E aí Legenda Adriana Zanotto